e pera aí minha filha tira o dedo daí galera é o seguinte comprei um presente para essa cidadã aqui pera aí pode olhar agora mas ainda não abri ele ainda não abri ele tá aqui só tô filmando ela aqui chegou hoje ela não sabia que eu tinha comprado e pera aí cara não olha não tá aqui eu não sabia que eu tinha comprado porque mano ela tá desenrolando muito na motoca agora já tá pegando as BR da vida daqui a pouco tá já tá dando grau aí eu caramba e sempre sempre que a gente ia sair ela tem um problema com esse crônico com esse cabelo dela e que todo dia ela lava eu tenho orgulho da vida dela deixa eu deixar o normal aqui pronto é orgulho da vida dela esse cabelo aqui todo dia aqui ela lava e ela é cadê ela reclama que às vezes o capacete bagunça né a gente tem dois aqui ó dois capacetes iguais tá dois RS2 do Alex Barros aqui é o dela que não tem um negócio aqui do logo Pro e o meu é esse daqui ó tá vendo aqui que eu uso para gravar as câmeras para gravar as câmeras para utilizar a com a GoPro aqui e ainda tem esse outro aberto aqui que é o AGV Blade sendo que esse daqui não é original tá ligado galera ó já tá desgastado mano agora porém 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 ele tem o mesmo casco que o AGV Blade original vocês verem aqui ó quem conhece sabe aí eu só pedi para adesivar ele na adesivo original é esse branquinho aqui ó tá vendo que teve um dia que eu deixei ele cair aqui aí rasgou um pouquinho e na verdade ele é branco originalmente aí já tá eu só usei ele para fazer as entregas mesmo porque as entregas acaba desgastando um pouco né tanto a moto quanto tudo que a gente usa nas entregas e essa calça aqui por exemplo mesmo já venceu de tanto que eu botei nas entregas aí galera capacidade ela ficar bagunçando muito o cabelo ficar bagunçando muito bagunçado demais mano muito apertado assim fechado até o meu até o mesmo você vai parar para observar aqui quando eu uso esse daqui ó que tiro nossa fico fua aqui para cima tanto é que eu tava até falando com ela que eu ia cortar ia cortar essa semana para deixar ele bem baixinho mesmo Ah foi foi mas eu fui fazer entrega aí deu errado mas tinha esse problema galera mesmo assim ela gostava muito de utilizar esse capacete aqui porque ele é aberto e tal inclusive dá uma ventilada melhor no rosto é e ela sempre anda devagar sempre toma cuidado então não tem esse problema de ah o capacete aberto é perigoso de fato é mas você andar de boaça tem perigo não não tem perigo se for prudente vai ser só que é da besta não não chegar a bater a cabeça no chão correr no risco de você e quebrado sim e até outra coisa sempre 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 que a gente vai fazer viagem se for distante ou se a gente for pegar a BR a gente prefere com certeza andar com esse daqui porque na BR mano tem muito muito mosquito tá ligado então a pedrinha também aí mano você tá na certa velocidade um mosquito para tem você é mesmo que foi para ter uma pedra legal tem uma vez que a gente tava viajando pela primeira vez ele foi para táquara e tiga do Norte um mosquito mano bateu aqui aqui ó em mim eu parei na pista essa semana quando a gente tá vindo para casa de manhã tava com capacete fechado né eu senti o mosquito batendo tava fechado a viseira mas eu vi o mosquito ficou lá parado nos que tem que ser aberto deu para ouvir o som dele instalando assim ó tá vendo lá ali perto do atacadão mano é muito forte é muito forte velho a batida mas enfim como vamos lá assim sem muita delonga eu comprei um capacete para ele exclusivo para essa menina aqui do tamanho que que é a cabeça de presumo que é o tamanho correto mas comprei chegou hoje para o mercado livre capacete que ela tava querendo muito mano e vai ficar chave com a titã alegria 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 aí tá meu Deus do céu amigas e fiquendo tá querendo deixa eu olho ai ó se liga mano que qualidade do negócio até que negócio AGV velho ó ó esse modelo aqui é bem famoso até ver que tá curioso aqui não abro ó o olho viu deixando o caramba tira aqui a caixa pera aí galera que com a mão é difícil só botar o celular aqui é aí E aí E aí E aí E aí o cará que o filho de novo tá aqui tá velho sabe aí eu tô com pertencido Tá doido mesmo Três, dois, um Pronto, pode ir a ver Olha, caralho Mano Esse é lindo, velho Lindo, lindo, lindo Nossa, tá brilhando Ó Se liga Caramba, esse que é muito lindo A gente via ele pela internet Não sabia agradar um bonito assim não, velho Pessoalmente é lindo, é lindo, lindo, lindo mesmo De verdade Eu comprei Eu ia comprar um tamanho que desse pra eu usar também, galera O 58 Sendo que esse é bem menor Esse é 56 Aí provavelmente vai ficar só pra ela mesmo Será que vai nesse também? Acho que sim Ó Ó o fecho Meu Deus Até Bento quer um pra ele Caraca, ó Se liga Mano, o capacete é top demais Vai ficar com dois agora Cuidado total pra não estragar o... Caramba, ficou top, velho Ficou top, mano Sério? Sério, sério, sério Olha esse peixe Nossa Olha isso Caraca, não Aqui a viseira O estilo da viseira É deixar ela aberta Caraca Ficou chique demais Ai, ai, ai Só velho não tem tanto Só velho não tem tanto Só velho não tem tanto Pra ele gravar É isso Ou não adiantou nada, Luiz Não, só adiantou um pouquinho Caraca Mano, tirou a onda agora, viu Caramba Tá doido Ficou top, mano Ó Vixe, Maria Ó, eu tô vindo com o meu café Foi Ei, ficou no naipe agora, viu Ficou no naipe Caraca Mas derrolei na quebrada com esse capacete Mano, ninguém tem Ninguém tem Aqui na quebrada ninguém tem Vixe Não Esquece Gostava Ave Maria Ai, que lindo Olha o sorriso da menina Ponta a ponta Bora sair, bora sair Bora, bora dar rolê Ei, Maia Era bom dar rolê agora, viu Pra inaugurar Tá brilhando demais Imagina no sol É Verdade Caramba, ele é lindo Pronto, agora Dormi com ele E o tamanho ficou top Tá balançando muito Ficou certinho Tá não Tá não Ai Tá não Ficou certinho Top demais O outro ficava saindo Eu fazia assim Ele saía Ele saía, né Era Já era Já era, galera Ui Ele tá tão idoso Galera, já terminei de gravar o vídeo E a outra Pronto, tirou agora Tava lá no banheiro Olhando Tô dormindo com ele Minha gente Mano, que top Velho Que top Tô dormindo com ele Pronto Pronto, é isso Ó Eu dela queria muito Esse capacete Cadê? Você dá uma olhada No forro dele Ele é muito confortável É Ó, que bonito É muito chique Pensando em comprar um pra mim Velho Que aquele ali já se acabou Mas é isso, galerinha O vídeo de hoje foi esse Foi pra mostrar a reação Da dona Julie N Dona da moto Do capacete de tubo Meu Deus do céu Agora bota do lado ali Bota do lado ali Não, aqui não Aqui Fica pra não precisar Não, tá no meu quarto Deixa lá Do lado pra você Não vou deixar aqui não Manda o povo se inscrever no canal Deixar um like E é isso Se inscreve no canal Deixa o like E deixa o comentário também Falou, valeu Fiquem com Deus Ai